E uma saudação muito fraterna e amorosa ao vereador Renato Freitas, de Curitiba. Renato, receba o nosso carinho, o nosso afeto. Nós estamos com você. Quem profana a vida é quem mata o pobre. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Olá, amigos. Salve Maria. O padre Júlio Lancelotti acaba de causar mais um escândalo. Quem não lembra da curadoria que ele fez em plena missa para livros nada ortodoxos? Atenção homofóbicos de plantão, teologia e os LGBT+. Ou então, da sua amizade com o ex-presidiário, que tenta ser presidenciável. Ao invés de defender a igreja católica contra a profanação cometida pela esquerda, o sacerdote agora foi a público justificar a invasão e dar os parabéns para o vereador do PT, Renato Freitas. E uma saudação muito fraterna e amorosa ao vereador Renato Freitas, de Curitiba. Renato, receba o nosso carinho, nosso afeto. Nós estamos com você. Quem profana a vida é quem mata o pobre. Saudação a todos os que pisam em toda forma de opressão, que pisam em toda forma de maldade e de injustiça, para tirá-la do caminho. É triste, meus amigos, que um sacerdote não veja problema na profanação cometida pelo petista em nome da luta racial ou do conflito de classes. As pessoas não se tornam mais porque ascenderam socialmente, padre. Se nós temos juventude ou acumulamos conhecimento e dinheiro, como católicos, nós somos chamados a pôr tudo isto a serviço do próximo, visando cumprir as obras de misericórdia corporal e espiritual preceituadas pela igreja. O padre Júlio, por exemplo, parece ter muito dinheiro para cumprir as obras de misericórdia corporal, tanto que o heterodoxo sacerdote afirma em uma reportagem antiga que chegou a dar 150 mil reais Júlio Lancelotti disse que pagou 150 mil reais à quadrilha nos últimos três anos a um grupo que pretendia denunciá-lo por abre aspas Quantos de vocês teriam 150 mil reais disponíveis para dar a pessoas acusadas de chantagear alguém? Parte do dinheiro teria sido usada para comprar carros de luxo como este Foi tanto dinheiro entregue pelo padre que os jovens chegaram a comprar um mapageiro. Vocês sabem quanto custa um mapageiro? Mais de 300 mil reais hoje em dia O padre Júlio Lancelotti até que está com bastante dinheiro para alguém que se diz socialista Mas o discurso do padre não parou por aí A vontade de fomentar a luta racial foi tão grande que ele foi capaz de inventar argumentos nunca proferidos por um cidadão comum Desafio o padre Júlio a citar um homem normal que tenha afirmado a ideia racista, lamentável e sem sentido nenhum de que os negros nunca acertariam e que eles não poderiam errar Agora vejam ao ponto que pode chegar a ideologia revolucionária Logo após criar um argumento fantasioso para jogar os brancos contra os negros O padre Júlio é capaz de proferir uma frase lamentável para descrever o presidente da Fundação Palmares Chamando-o de negro de cabeça branca O presidente da Fundação Palmares dizer as besteiras que diz é inacreditável Negro de cabeça branca não dá É impossível aceitar Cada um pense com a sua cabeça e pense a partir da sua condição humana Eu não sei vocês, mas eu acho que o presidente da Fundação Palmares não poderia deixar de passar esta ofensa sem aplicar o devido processo Isso é vergonhoso Os revolucionários da teologia da libertação ainda ocupam postos chaves na Igreja do Brasil Mas as suas vozes estão sendo cada vez mais ignoradas Por um lado, quase ninguém apoiou a invasão do vereador do PT Por outro, soubemos de pelo menos três santos rosários em desagravo que ocorreram na frente da Igreja profanada Apoca da Nostra E bendita é o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém O vereador petista até apareceu próximo da Igreja neste sábado Mas como viu, a Igreja protegida pelos católicos que tinham ido rezar o rosário não foi adiante com mais um protesto Os católicos de norte a sul do Brasil não deixarão de rezar e lutar para que a sua Igreja Católica volte a ser conhecida, amada e servida em todo o país para desgosto do Padre Júlio Lancelotti do vereador do PT e de toda a cúpula da CNBB E que viva Cristo Rei! Legenda por Sônia Ruberti